Olá amigo, tudo na benção? Chegou nossa hora, chegou nosso momento aqui, Blumenau na graça, chegando a você. E hoje faremos uma viagem ao dia 22 de maio do ano de 2022, a mensagem registrada aqui em nosso altar, cujo tema foi Estruturados. Você verá no desenrolar da mensagem o porquê desse tema, tá bom? Oro que o Senhor fale ao seu coração, oro que a mensagem trate forte contigo, não tenho dúvida que assim será. Tratou comigo e assim eu trouxe ao altar da nossa igreja e com o apoio da mídia registramos, pra você poder fazer esta viagem a Blumenau através aí da tecnologia e receber a mensagem que foi ministrada aquele dia, tá bom? Caneta e papel na mão, de preferência. E se pode, depois você confira, se eventualmente está acompanhando a nossa TV, saiba que esse link ou esse vídeo está disponível lá no meu canal do YouTube, que você pode visitar e se inscrever gratuitamente, para não perder as futuras mensagens. Tudo bem? Vamos à mensagem? Acompanhe, eu já volto. Salmo hoje, e qual é o capítulo? 39, é isso mesmo, vamos lá? Diz bem assim o recado de Deus para nós. verso 2, tá bom? Com o silêncio fiquei como mudo, calava-me mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou, incendeu-se dentro de mim, o meu coração, enquanto eu meditava, se acendeu um fogo, então falei com a minha língua, disse, faz-me conhecer Senhor o meu fim e a medida dos meus dias, qual é? Para que eu sinta quanto sou frágil? Então esse texto do salmista, vem dizendo que ele estava com o coração assim, sabe, não sei se digo perturbado, ou preocupado, ou ansioso, alguma coisa assim, e ele estava no momento da vida dele bem calado, diz a Bíblia que ele se calou até mesmo nos momentos que algo ia bem, talvez é aquela pessoa que desencanta com alguma pessoa, ou com alguma coisa, e ela então diz, eu não falo mais nada, você já deve ter ouvido essa expressão, não? Eu não falo mais nada, eu já não faço mais nada, é algum desencanto que a pessoa teve, que a pessoa chega a agir dessa forma, era assim que ele estava, e eu digo que não adianta ficar calado, diz a Bíblia que ele ficou calado, ele se calou, vai ver, ele se isolou, é aquela pessoa que é uma festa de aniversário, talvez o aniversário é até dela, é capaz dela ir para o quarto e ficar lá fechado, aí os demais amigos e convidados ficarem desfrutando dos quitutes sozinhos, não adianta se isolar, não adianta se calar, diz o verso 2, observe de novo, ele se calou, ele ficou em silêncio, ele ficou mudo, tudo isso no mesmo texto, no mesmo versículo, mas a minha dor, o que diz o final? A minha dor, o que diz? Se agravou, então não adianta, eu sei que há pessoas que têm essa personalidade, que no momento em que algo acontece, em que entristece, a pessoa então se retira, ela se cala, e já é possível você conhecer cada um, conhecer o gênio de cada um, conhecer o temperamento de cada um, a ponto de fulano está mais calado, fulano está mais retirado, alguma coisa aconteceu, não é verdade? Mas aqui no texto diz, ele agiu dessa forma, e a dor passou irmão? Resolveu a dor? Resolveu o sofrimento? Não, a minha dor, o texto diz, se agravou, então talvez é até uma resposta de Deus para alguém, isso vale para mim, como vale para todos nós, você está passando por algo? Fale, aquela famosa expressão, não é nada não, isso não funciona, teu cônjuge, teu parente, teu filho, seu tio, sabe lá quem mais, já te conhece o bastante, talvez o teu patrão, talvez um funcionário teu, vocês já se conhecem o bastante, para saber que algo não está certo, que precisa de ajuda, então eu abro parênteses, não é a lição principal ainda, mas é necessário que a gente abra, quebra, quebra o silêncio, porque ficar apenas calado não é bom, são as pessoas implosivas e explosivas, as explosivas, acho que não precisa nem explicar, você sabe quando ela não gosta, por quê? Porque ela explode, já precisa da polícia federal para apartar, por quê? O fulano explodiu, vai quem sabe para o braço, vai quem sabe para xingamentos, essas são as pessoas de temperamento explosivo, você sabe quando ela não gosta, mas contrário dessa, existem as implosivas, em aspas, alguém diria que explode, mas explode por dentro, você aparentemente vê, está tudo legal, ela até consegue dirigir as coisas assim naturalmente, consegue até trabalhar, consegue até chegar em casa e cozinhar, aparentemente está tudo bem, mas esse quadro é mais perigoso, por quê? Porque explodiu por dentro, igual acidentes de automóvel, em que a pessoa olha e fala, puxa vida, eu estou legal, mas é bobeira a pessoa não fazer um exame, é bobeira a pessoa não ver como está por dentro, porque às vezes no impacto, mesmo que não tenha amputado um braço, olha eu sendo exagerado, mesmo não tenha sangrado, pode ter havido complicações internas, entende o que falamos? Sim ou não? E quantos são irmãos? Nesse século que a gente vive, quantas são as pessoas que estão machucadas por dentro? São muitas irmãos, talvez decepções, amarguras, chateações, quem sabe até com igreja, vamos abrir o leque, quem sabe até com o pastor, quem sabe até com a esposa do pastor, vamos aproveitar que ela está ali, vamos pôr ela na dança também, quem sabe com o obreiro, com o músico, com esse, com outro, outro, sabe lá com o que mais? Ou com a vida? O nosso Deus hoje, nos responde, nos responde, nos ajuda, nos abençoa e nos fortalece, amém gente? Então nesse quadro, olha só o verso 13 e 4, ele começou a meditar, e isso começou a acender dentro dele um fogo, e então ele saiu falando, o que que ele falou? Senhor, faz-me conhecer meu fim, a medida dos meus dias qual é? Olha o final do quadro, pode ler comigo? Para que eu sinta, quanto sou frágil. Então ele estava num momento assim de reflexão, de pensamentos e tudo mais, e ele começou a entender suas fragilidades, ele começou a compreender suas fragilidades, irmãos, não quero que você saia do templo hoje, maltrapilho, cabisbaixo ou se arrastando, não, a lição não é essa, ela está apenas no começo, mas se não é Deus em nossa vida, somos frágeis, somos fracos, é só você notar alguém que enfermou, é só você notar alguém que ficou no hospital por muito tempo, o que é a matéria, se não for a mão de Deus em nós, é só você notar alguém que eventualmente já partiu dessa, e até mesmo sendo velado, mesmo com todo o carinho póstumo, se você levar muito tempo, a matéria, ela não resiste, entende o que estamos falando? Isso é normal, isso se não for Deus na nossa vida, se não for Deus na nossa vida, a gente se quebra, a gente é frágil, mas eu posso já lhe entregar uma palavra de bênção? Deus é mais né irmão? Na nossa fraqueza, vem Deus nos trazendo força, então a lição de hoje gira em torno desse assunto, aproveita que você está em Salmos, avança agora para o 103, você estava no 39, não é? Vamos agora ao 103, e o versículo é 14, dentro desse tema, o que estamos falando até agora? Estamos falando sobre a fragilidade humana, né? E se não for Deus na nossa vida, a gente se quebra muito fácil, se arrebenta, em tudo, em tudo, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, e em tudo, veja bem, Salmos 103, verso 14, diz a palavra, pois Ele, Deus o Senhor, conhece a nossa estrutura, o que mais irmão? Então, lembra-se de que somos pó, então a nossa estrutura, falando sobre a estrutura física, está dizendo a Bíblia, lembra-se que somos pó, está nos fazendo lembrar das primeiras páginas, está nos fazendo lembrar de Gênesis, está nos fazendo lembrar sobre a criação do homem, não é novo isso para nós, está lá na altura do capítulo 2, a Bíblia fala como o homem foi feito, o homem foi feito do pó da terra, e ali o Senhor fez, como se fosse uma massa de modelar, fez o boneco, fez o homem, até ali era um simples boneco, frágil, porque é do pó, passou a ter vida, quando o Senhor assoprou em suas narinas, o fôlego da vida, oh, o Senhor assoprou, naquele boneco frágil, o fôlego dele irmão, o fôlego da vida, e você diga amém Jesus, é aí que as coisas começam a mudar, esse fôlego, essa virtude do alto, esse revestimento do Espírito Santo, pega algo frágil, não à toa a Bíblia também nos chama de vaso, você pode verificar lá em Jeremias 18, a Bíblia diz que nós somos como um vaso, na mão do oleiro, você lembra dessa passagem, e a Bíblia diz que o oleiro ia trabalhando no vaso, e o que aconteceu com o vaso? O vaso se quebrou, aí o Senhor diz na palavra, que Ele tem poder para refazer o vaso, entende irmãos? Ele sabe da nossa estrutura, lembra-se de onde fomos tirados, lembra-se da nossa concepção física, que é sim frágil, mas Ele assoprou em nós o Seu Espírito, Ele assoprou em nós o Seu fôlego, aí eu abro parênteses, tem pessoas quebradas? Tem, quebradas emocionalmente, talvez eu faça o trocadilho e falo também, quebradas financeiramente, quebradas espiritualmente, tem pessoas que estão quebradas de toda parte, infelizmente, ali fala sobre estrutura, como tem gente desestruturada, como tem famílias desestruturadas, pessoas desestruturadas emocionalmente, não consegue sequer ouvir uma opinião contrária, não consegue sequer alguém falar não, tem gente que emocionalmente é desestruturado, pessoa que é desestruturado financeiramente, estamos falando sobre a fragilidade, e aproveitando isso, e falando sobre essa desestrutura, pessoas que são desestruturadas financeiramente, parece que se realiza só se comprar alguma coisa, as emoções são abaladas, fragilizadas, e outros que são enfraquecidos, ou desestruturados, espiritualmente, não se firma, não tem passos firmes, eu digo a você que na verdade, o lado humano, o lado físico, ele pode falhar, o corpo humano, a nossa matéria, se for contar só com nossas forças, com os músculos, com os nervos, eles podem falhar, o texto sagrado ainda diz lá em Mateus 7, apenas cito, sobre os dois fundamentos, é a casa que estava sobre a rocha, e é a casa que estava sobre a areia, ali é uma ilustração bíblica, é uma história bíblica, mostrando que, a casa sobre a areia, quando veio o problema, quando veio dificuldade, a casa se quebrou toda irmão, já uma outra casa, que estava sobre a rocha, veio o problema, veio a dificuldade, veio a situação, mas essa casa não se quebrou, ela se permaneceu, ficou de pé, aí o texto sagrado nos explica, o que é essa história, dessa casa, ou daquela outra casa, apenas anote, Mateus 7, 24, fala a respeito dessa história, é a diferença, de quem ouve a palavra, e a obedece, então aí já tem, uma diferença gigantesca irmão, se você não quer se quebrar, se você quer ter uma estrutura melhor, emocionalmente, ou sabe lá de que outra parte, é necessário, não apenas ouvir a palavra, como nós estamos ouvindo aqui agora, mas precisamos fazer o que irmão? Obedecer, porque apenas ouvir, apenas escutar, e não praticar, nos quebra, diante das dificuldades, nos arrebenta, então não basta apenas, igual um aluno, não aplicado, que ouve tudo que a professora fala, aham, 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 mas ele não pratica, ele não estuda, ele não se prepara, confia talvez na memória, e na hora da dificuldade, se quebra todo, então hoje, dentro dessa ideia, eu quero lhe mostrar o que está lá, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, e o versículo é o primeiro, para quem vai chegando agora, falando da transmissão, aqui do templo já estávamos todos, estamos falando hoje, sobre a estrutura humana, e estamos falando sim, de que tem pessoa que é, está desestruturada, talvez desencantou, decepcionou, se estragou, se quebrou, emocionalmente, espiritualmente, ou sabe lá que área mais, já lhe falei, que algumas pessoas se quebram, e visualmente, não mudou nada nela, ela continua tendo a cabeça no lugar, os pés no lugar, as mãos no lugar, o braço no lugar, mas explodiu por dentro, quem sabe, tornou-se, ou isolou-se, ou entrou em um casulo, e perdeu as estribeiras, como alguém disse, mas eu venho com a palavra de Deus, dizer para você, que é um Deus nos céus, que ajuda até quem se quebrou, assim como o vaso, lá de Jeremias, que eu lhe falei, se quebrou na mão do oleiro, o oleiro tem poder, de restaurar o vaso, amém gente? O oleiro tem poder, de refazer o vaso, ele tem esse poder, se eu falo aqui agora, em casa, ou aqui na igreja, para alguém que se sente quebrado, aos cacos, arrebentado, eu digo, sabe, com muita fé, o oleiro tem poder, para restaurar o vaso, amém gente? Ele tem poder, vamos lá, segunda carta aos Coríntios 5, verso 1, diz assim, a palavra de Deus para nós, porque, sabemos, que se, a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos de Deus, um edifício, uma casa, não feita, por mãos, eterna, nos céus, e por isso, também gememos, desejando ser revestidos, da nossa habitação, que é do céu, então vamos lá, então a Bíblia está dizendo, se a parte humana falhar, é o que a Bíblia quer dizer, com casa terrestre, se a nossa estrutura falhar, emocionalmente, financeiramente, é isso que eu já venho lhe falando, se porventura, alguém sente, as estruturas abaladas, se porventura, alguém diz, ah, eu não quero mais saber, não gosto de gente, já ouvi pessoas falarem isso aqui, não quero mais saber de homem, homem é tudo igual, já ouvi pessoas falando isso aqui, ah, eu também não quero mais saber, eu vou trabalhar sozinho agora, não gosto de ser mandado, e acha que sozinho, vai ser mamão com açúcar, não sabe que sozinho, a responsabilidade toda é tua, quem não trabalha, não come, é responsa, viver carreira solo, e empreender, é desafiador, mas o texto está falando, voltando aqui, se a nossa casa terrestre, se desfizer, se a nossa estrutura humana, não conseguir irmão, se por alguma razão, os teus assuntos desta vida, não derem bom, estiverem te, sabe, te sucumbindo, estiverem te consumindo, não derem certo, é isso que a Bíblia está falando, nós temos da parte de Deus, aí a Bíblia faz assim, um contraponto, de propósito, um edifício, diga daí irmão, um edifício, você percebe, que a Bíblia está usando assim, comparação de uma casa, para um edifício, percebe que a Bíblia está usando, essas duas palavras, para nos mostrar, o que da parte de Deus nos espera, diga amém gente, você entende o que estamos falando, então está dizendo, se a tua casa, está falando ali, algo mais raso, se a tua casa, se os teus assuntos, pessoais, ou seja lá, de que outra parte, não derem bom, se arrebentou, quebrou, trincou, parede caiu, sabe lá, tem goteiro, e pá, se a tua casa, tiver assim, saiba que da parte de Deus, tem coisas maiores, da parte de Deus, tem um edifício, coisas maiores, da parte de Deus, para você, então porquê, que o texto, traz isso irmãos, mesmo você, que se sente quebrado, mesmo você, que se sente arrebentado, desencantado com a vida, da parte de Deus, há coisas maiores e melhores, ali fala, sobre salvação, não tenho dúvida, porque fala ali, sobre eterna, e fala sobre céu, então, estamos falando sobre salvação, sim, que o Senhor, tem reservado para nós, salvação, vida eterna, cremos nisso, mas o que eu quero que você compreenda, é esse contraponto, se você se quebrou, em algum assunto, da parte de Deus, tem coisas ainda maiores, para você, para nós, você diga, daí eu recebo a bênção, em nome de Jesus, olha irmão, se se quebrou, eu falo aqui, de um modo bem geral, repito, e às vezes, fisicamente, ninguém demonstra, que está arrebentado, ninguém demonstra, que está todo quebrado, às vezes, conseguimos esconder, muito bem, esconder, talvez, até do cônjuge, esconder, talvez, até de um amigo, muito próximo, esconder, talvez, sei lá, do marido, do filho, da sogra, do sogro, tentar, esconder, e viver ali, em uma, fantasia, mas, Deus sabe, tudinho, que você está passando, tudinho, irmão, mas, tudo, 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 e com fé em Deus, Ele entrará, com providência, amém gente, temos da parte de Deus, um edifício, aí eu lhe mostro, algo para poder, fortalecer teu coração, vamos lá, para você não se perder, primeiro, falamos sobre, pessoas desestruturadas, Ele conhece, a nossa estrutura, depois falamos, sobre esse texto, que diz sobre, a estrutura humana, se ela se desfizer, se a própria matéria, se desfizer, o próprio texto sagrado, diz que o corpo, voltará ao pó, e o espírito, voltará para, Deus, então, o que o texto, está dizendo, é que nós, mesmo quebrados, ainda poderemos, esperar coisas, maiores e melhores, da parte de Deus, sobre isso já falamos, se a matéria, se desfizer, mas olha irmão, que lindo esse texto, é um versículo, que eu quero colocar hoje, em aspas, como, a cereja do bolo, Salmo 104, verso 5, 104, que o Senhor fale aos nossos corações, não sei quem se sente quebrado, desmotivado, sabe, tudo dentro desse pacote, pessoa que talvez se desencantou com a vida, desencantou no amor, nós estamos às portas aí, do mês de junho, você vai me ouvir falar muito, esbarrar muito, para aproveitar assim, a comoção do momento, sobre vida a dois, sobre vida matrimonial, quem sabe, alguém está quebrado nessa parte, está todo desencantado, porque, sei lá, tem seus motivos, tem suas razões, mas eu mando bênção, o Senhor pode refazer teu vaso, o Senhor pode refazer você, e olha irmão, te falo de púlpito, te falo publicamente, e eu vou ter prazer, de fazer teu casamento, vou ter prazer, se convidado for, ainda comer os quitutes do casamento, ô vida dura essa né, vamos celebrar, amém velho, acho que tu repete, ah, que vou pensar, acho que eu vou repetir, é irmão, tem gente que se sente quebrado, e o Senhor faz essa grande obra, amém gente, olha lá, Salmo 104, verso 5, pode ler comigo este irmão, estamos falando então, se eventualmente, a matéria, a casa, desse tabernáculo, se desfizer, se isso acontecer, Salmo 104, 5, quero te ouvir, enche o pulmão e vamos juntos, lançou, os fundamentos da terra, para que não vacile, em tempo algum, sabe o que o texto está falando? Que Deus lançou, o fundamento da terra, para que ela nunca vacile, irmão, a terra, está segura, por Deus, para que ela nunca vacile, aí eu penso comigo irmão, se Deus não permite, a terra vacilar, tua casa não vai vacilar não, amém, não vai não, eu vou ler esse mesmo texto, se a equipe ali na central pode, linguagem de hoje, agora você observa pela tela, olha como isso vai abrir tua mente, e recomendo você ler esse texto, ao longo da semana, verso 5, vamos juntos? Leia pela tela agora, por gentileza, tu puseste, a terra, bem firme, sobre os seus, alicerces, e assim, ela nunca, será, abalada, vamos de novo, vamos de novo, é para você, guardar esse versículo, repito hein, tarefa de casa, meditar nele, ler ao longo da semana, vamos de novo, verso 5, vamos lá, tu puseste, a terra, bem firme, sobre os seus, alicerces, e assim, ela nunca, será abalada, daí eu penso comigo irmão, oh irmão, um Deus que sustenta a terra, para nunca ser abalada, não pode sustentar você irmão, mesmo nos momentos mais críticos, mesmo quando parece que está tudo arrebentado, olha de um lado e olha do outro, parece que você está se sentindo, sabe, sei lá, o mais infeliz desta vida, guarda isso aqui no teu coração, um Deus que sustenta a terra, para ela nunca ser abalada, Ele sustenta você, sustenta, nas piores horas, nas piores horas, horas que vai ver, nem teu marido te entende, horas que eventualmente, nem tua mulher entende, hora que talvez você olha de um lado e do outro, vê todos correndo, e parece que você está invisível, não é observado, não é notado, repito irmão, um Deus que sustenta a terra, para nunca ser abalada, é para você se perguntar, não poderá sustentar a mim? Não poderá me dar uma vida digna? Não poderá me dar um emprego, para poder levar comida para dentro de casa? Não poderá me dar energia, e felicidade o bastante, para poder abrir um sorriso? Não poderá me dar recurso, para poder ter a luz paga, a água paga, e ter uma vida digna? São perguntas que eu faço, e você me ajude com a resposta, poderá? Sim ou não? Um Deus que sustenta a terra, Ele pode te manter, Ele pode sustentar, Ele pode pôr um sorriso aí, sincero no teu rosto, Ele pode fazer teu coração, viver e viver feliz, e responde irmão, pode ou não pode? É óbvio que pode, então a palavra de hoje, é essa estrutura, por isso eu batizo ela de estruturados, então hoje a mensagem, aspas é o contraponto, para desestruturados, crerem que Deus segura a terra irmão, se Deus está segurando a terra, para ela não vacilar, para irmão, movimento de rotação, translação, esse negócio, tudo que a gente aprendeu na escola, girando irmão, numa perfeição, isso, meu Deus do céu, quanto tempo isso está girando, entende? Um Deus que faz isso, irmão, funcionar com maestria, será que Ele não pode, colocar a mão dEle, sobre você? Sobre a sua casa? Sobre o ente querido, enfermo? Sobre a abertura de portas de emprego, irmão, eu estou falando de um Deus que sustenta a terra, oh caramba, então é essa estrutura que a gente tem que ter irmão, maligno pensar que está brincando com a tua cara, o maligno pensar que você está na estrutura de lodo, de charco, maligno pensando que você não tem estrutura, você tem sim, e a tua estrutura está afirmada nas mãos de Deus, tua base, teu alicerce, não foi feito em cima do lamaçal não, da areia movediça, ou simplesmente da areia, você está estruturado na rocha, na mão do eterno, vamos mais um texto de salmo, tem disposição aí ou não? tem ou não? Mais um texto de salmo, isso aqui é incrível, irmão, essas declarações, salmo 119,90, estão falando para quem se perde com facilidade, estou falando de que a concepção humana, sem Deus, eu estou falando sobre a estrutura física, humana, ela é frágil, falamos isso desde o começo, mas eu estou falando sobre o revestimento de Deus, para nos ajudar, em nossas fraquezas, quando tudo em mão está estranho, aí você diz, agora vai, parece que a coisa não foi como você gostaria, eu estou falando disso aí, desses momentos, eles existem? Existem, alguém em poventura, que não compreender, a estrutura que tem em Cristo, ou não tiver, essa estrutura, talvez no primeiro vento, vai se arrebentar, mas, quem tem essa estrutura, não vai se arrebentar não, vai arrebentar, é com a cara do bicho, amém gente? Vai falar, ih maligo, você não sabe a estrutura que Deus pôs em mim não? Você acha que esse vento aí, vai me fazer desistir? Você acha que essa fofoca maldosa, vai me fazer, largar meu Jesus? Você acha mesmo? Aí, eu lhe pergunto, qual é a proposta? Aí que eu vou saber, ou você saberá, a estrutura que você tem, então quer dizer, que num ventinho, ah tá, então eu não quero mais Deus, ah tá, repreendido em nome de Jesus, então quer dizer, que a tua vida está assim, está edificada na areia, bate um vento, e a casa cai, bulhufas, é agora que eu sigo, sendo um servo do Senhor, porque é interesse de quem, que você caia? É interesse de quem, que você se arrebente todo irmão? É de Deus por acaso? Claro que não, se Deus segura a terra, Ele segura você também, amém gente? Segura, segura ou não segura? Opa, Salmo 119,90, vamos lá, eu devo terminar aqui, o texto é, puxa, que o Senhor continue falando aí contigo, Salmo 119,90, vamos lá, pode ler também, leia pela sua Bíblia, vamos lá, a tua fidelidade, estende-se, de geração, a geração, vamos juntos no final, tu firmaste, a terra, vamos juntos irmãos, e firme, permanece, palavra de Deus para nós, Ele segura a terra irmão, puxa vida, que mão grandiosa, o nosso Deus tem, então quando você não tiver legal irmão, quando você tiver, você sabe o que eu estou falando, não precisa da bandeira não, mas você sabe o que eu estou falando, o dia que você não tiver legal irmão, esse aqui é um bom texto para você, trazer a lembrança, puxa, um Deus que está segurando a terra, meu Deus, se Ele segura, meu Deus, primeiro vamos lá, tamanho de sua mão, amém gente? o tamanho de sua mão, e dali seja a hora, e chora, chora a hora, sei lá como é que vai estar o momento, mas você diz, Senhor, se o Senhor está segurando a terra, ah, me perdoe quando eu estiver fraco, ou desestabilizado emocionalmente, eu creio que o Senhor está me segurando na sua mão, eu creio que eu não vou cair não, amém gente? palavra de Deus para nós, e aplauda o Senhor, bem forte irmão, oh glória a Deus, o Senhor é bom, o texto sagrado disso, é um caso lindo, de um profeta, vou lhe dar referência, esse profeta, ele foi orientado por Deus, a ir, até uma viúva, uma viúva pobre, uma viúva que, não tinha nada de comida em casa, isso aí está lá no capítulo 17, de primeiro reis, e essa viúva diz a Bíblia que, ela estava pegando lá no meio do mato, uns pedaços de graveto, ela fazer uma sopa para o filho dela, porque não tinha mais nada em casa, era a última refeição, dela e de seu filho, e a Bíblia diz que, ela iria fazer isso, e ia morrer, porque não tinha mais esperança, para o caso dela, estranhamente falando, Deus mandou o profeta, ir até essa mulher, e diz a Bíblia, se você for, observar o verso 9, Deus mandou, o profeta dizer, essa mulher para sustentá-lo, irmão, Deus tem assim, umas direções que, em aspas, para quem não estiver na fé, acha até absurda, a mulher era pobre, não tinha comida para ela, e nem para o seu filho, ia fazer a última refeição, pegando lá, uns pedaços de, de pau do meio do mato, para fazer uma sopa, tirar pelo menos, aquele caldinho, para fazer uma sopa, não tinha nem para ela, e Deus fala para o profeta, aquela mulher vai te sustentar, ele chegou até a mulher, e perguntou, escuta mulher, me dê um copo d'água, você conhece a história, não conhece? Aí ela já ia virando as costas, para pegar água, quando ela ia entrando em casa, para pegar água, ele falou, traz um pedaço de bolo também, a mulher parou, olha profeta, a água eu tenho, mas o pedaço de bolo, não vai dar, não é porque, porque eu só tenho, um bocadinho de farinha, um pouquinho de farinha, e um pouquinho de azeite, é o que eu tenho, se o profeta, não tivesse ligado em Deus, irmão, sabendo a estrutura, que Deus dá, ele diria, ué, eu errei a casa, Deus falou, que ia me mandar, para uma mulher, que ia me sustentar, essa aqui, não tem nem para ela, ó senhor, o nome era esse mesmo, a rua era essa, será que eu cheguei, na casa errada? eu não poderia, ter mandado o profeta, irmão, para cá, de uma mulher ricaça, deixar a suíte presidencial, para ele, está aqui profeta, esse canto é teu, se precisar, balança esse sininho, que vem o serviço de quarto, irmão, é isso, então, essa estrutura, que nós temos, e, mesmo quando pareça, que nada está acontecendo, amém gente? aí o profeta, mandou a benção, eu acho bonito isso aqui, irmão, já lhe falei repetidas vezes, eu creio, na palavra de benção, eu falo isso aqui, não é porque eu estou com o microfone na mão, não, eu falo isso aqui, não é porque a câmera está virada para mim, não, eu falo porque eu creio mesmo, irmão, eu creio, profeta abriu a boca, isso é gostoso de falar, né, profeta virou para a mulher, eu imagino, colhando os olhos dela, não teve dúvida, do que Deus falou para ele, essa mulher vai te sustentar, ele falou, mulher, eu venho aqui como homem de Deus, não vai faltar farinha na tua panela, foi ou não foi? foi ou não foi? não vai faltar azeite na tua botija, pode fazer o bolo que eu te falei, que coisa linda, irmão, é estrutura ou não é, irmão? é estrutura de homem de Deus, aí alguém diz, ah, isso é para pastor, não irmão, de homem de Deus, de mulher de Deus, independente de ter gravata, eu pegar o microfone da igreja, eu estou falando estrutura de quem confia em Deus, você tem que ter essa estrutura, quando parece que o negócio está zoado, é a hora de você fazer tarefa de casa, é a hora de você mostrar que você crê, o que dizer que crê quando tudo vai bem, ah, irmão, isso aí é prezinho, é para crer na hora que a coisa está desolada, desmantelada, é nessa hora aí, e o senhor olha de lá e fala, esse é meu garoto, amém, esse aí é, vai ver, chama lá o arcanjo, querubim, Miguel, sem lá quem mais, Gabriel, aprendeu, olha aquele ali, aprendeu, amém, gente, palavra de Deus para nós, coloca de pé por favor, ah, irmão, não sei o quanto isso lhe toca, mas eu já sou crente de algum tempo, mas isso me encanta, o que eu quero que você compreenda, é que há coisas que acontecem na vida, querendo te desmantelar, querendo te destruir emocionalmente talvez, existe ou não existe, existe tantas coisas que acontecem, mas que você fique muito firme nessas palavras, um Deus que sustenta a terra, para ela nunca se atrapalhar, está sustentando você, amém, coloque a mão no coração, como nunca antes, irmão, é como um abraço do Senhor, eu quero ser um vaso novo, obreiro Paulo, ah, Jesus, oh Senhor, eu não sei a quem vale, mas a reflexão de hoje, Senhor, vem, para pessoas que estão se sentindo arrebentadas, quem sabe tem suas razões, tem seus motivos, quem sabe o dinheiro não entrou, quem sabe a venda não aconteceu, tem seus motivos, mas eu digo outra vez, irmão, um Deus que sustenta a terra, para nunca vacilar, sustenta você, sustenta você, sustenta a sua casa, sustenta a sua família, então quando o teu coração estiver desmantelado, quando você se sentir perdido, sem rumo, sem direção, lembre dessa mensagem, dessas palavras, você não está edificado sobre areia não, você está sobre a rocha, bate vento, bate chuva, mas a casa não cai, a casa não cai, o maligno queria que caísse, mas a casa não cai, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso, nas mãos do oleiro, quebra a minha vida, e me faça de novo, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, um vaso novo, oh maligno, você perdeu mais uma, porque este irmão, esta irmã, não são aventureiros, nós não somos aventureiros não, maligno, você perdeu mais uma, nós temos base, nós estamos alicerçados em Cristo, e não seremos abalados, eu quero ser, Senhor amado, cante como nunca antes, como um vaso, nas mãos do oleiro, quebra a minha vida, e me faça de novo, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, tu és o oleiro, tu és o oleiro, eu vaso, tu és o oleiro, e eu o vaso, quebra a minha vida, e me faça, e me faça, oh aleluia, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, um vaso, oh aleluia, aleluia, como, tu queres, eu também quero, eu também quero, tu és o oleiro, e eu o vaso, tu és, o oleiro, e eu o vaso, quebra a minha vida, e me faça, de novo, eu quero, eu quero ser, eu quero ser, um vaso no, aleluia, 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 refaça vasos quebrados, Senhor, ajude Senhor, alguém que está desestruturado, ajude alguém Senhor, que está, arrebentado, se quebrou, ajude Senhor, esse vaso, esse irmão, essa irmã, a se refazer, ajude Senhor, ajude, eu quero, ah meu Senhor, com prazer, preparar pessoas, algumas já são, já estão, algumas outras, aprendendo, mas pessoas, pessoas bem, estruturadas, não alienadas, não, 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 estruturadas, pessoas que entendem, a sua posição em Cristo, pessoas que entendem, autoridade, diante dos desafetos, e das forças da maldade, pessoa que compreende, a palavra, em sua maior abrangência, pessoa que crê, que um Deus, que sustenta a terra, sustenta ela, sustenta a tua casa, sustenta seus filhos, mantém sua empresa, mantém sua saúde, mantém seu trabalho, mantém sua dispensa, oh Deus, eu creio, eu creio, eu creio Senhor, aquele profeta creu, ele disse, ele disse, não vai faltar farinha, na tua panela, Deus me mandou aqui, Ele falou, que você iria me sustentar, Ele não me mandou errado, não vai faltar farinha, na tua panela, não vai faltar azeite, na tua botija, e assim aconteceu, oh glória, glorifica mesmo, igreja, como, tu quer, eu também quero, eu também, tu és o oleiro, e eu o vaso, tu és o oleiro, e eu o vaso, quebra a minha, me faça de novo, e me faça, eu quero, eu quero ser, eu quero ser, um vaso, oh glória, pela fé, contemple, a obra restauradora, do Senhor, contemple o Senhor, juntando os cacos, ah, eu sei, que há irmãos, que se sentem, todo quebrado, feridas emocionais, mas o Senhor, Ele tem poder, de fazer esse vaso, consertar, arrumar, fazer um vaso novo, Ele tem esse poder, e que o texto, que a lição de hoje, fique carimbada, em nossos corações, em nome de Jesus, sua vez, sua voz, como tu queres, eu também quero, diz, como tu queres, eu também quero, eu também quero, tu és o oleiro, e eu o vaso, tu és o oleiro, e eu o vaso, quebra a minha vida, quebra a minha vida, e me faça, de novo, eu quero ser, eu quero, eu quero ser, eu quero ser, um vaso novo, oh, aleluia, o maligno, perdeu mais uma, você tem uma estrutura, maior do que sair, maior do que sair, oh glória, os que confiam no Senhor, são como montes de cião, que não se abalam, mas permanece para sempre, quem sabe o maligno, jogava verde, pensando que você iria cair, mas você tem estrutura, o Senhor é a tua estrutura, e guarde, 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 um Deus que sustenta a terra, para nunca cair, sustenta você, e você diga amém, amém irmão, e aplauda o Senhor, aleluia, obrigado Senhor, oh glória, e diga amém, e se o maligno, pensa que o fim, de cada um de nós, é o fechar dos olhos, ele está enganado, porque quando o corpo, não aguentar mais, e se desfizer, diz a Bíblia, que Deus ainda tem, um edifício, preparado para nós, amém gente, quando aqui terminar, ainda temos coisas, mais lindas do lado de lá, amém, sente-se no nome de Cristo, daqui a pouco, falamos mais, bom, aqui no templo agora, eu vou falar sobre, ofertar e dizimar, e eventualmente, eu tenho membros, que acompanham a distância, ou simpatizantes, talvez não sejam, membros desta igreja, mas simpatizam, moram em outra cidade, moram em outro estado, e que de lá, a hora ou a outra, acompanham, eu vejo isso pelo chat, pessoas fazendo comentários parecidos, né, se é a sua vontade, ofertar e dizimar, mas sem nenhum constrangimento, na luz de Jesus, eu já passei dessa fase, de querer, fazer de forma diferente, é na luz de Jesus, se Deus lhe toca, você, obedeça ao toque do Senhor, talvez eu fale aqui a alguém, que é o papel daquela viúva lá, a viúva de Sarepta, Deus mandou o profeta lá, fazer comida, sustentar o profeta, e ela não tinha para ela, é um negócio um tanto estranho, parece até que ele errou de casa, errou de endereço, que coisa estranha é essa, como assim? Primeiro, ela poderia dizer, primeiro, sou eu e meu filho, depois eu faço para o Senhor, e o profeta for mais ousado, faz o bolo primeiro para mim, se a pessoa não estiver ligada em Deus, ela pode achar alguns excessos, entende ou não? Vamos ser verdadeiros, ela pode achar alguns excessos, ela poderia dizer, ah, profeta, eu posso até acreditar, mas eu vou garantir comida primeiro para o meu filho, não é verdade? Mas quando a gente age na fé, a coisa foge até da razão, não é? Eu vou falando das ofertas aqui agora, também na transmissão, se é a sua vontade, seja um servo de Deus, vai aparecer aí na tela, as formas de fazer a distância, a forma, que é o Pix, é a ondinha do momento, e eu gostei dessa ferramenta, eu uso nos meus assuntos pessoais também, se é a sua vontade, a chave Pix da igreja é e-mail, e é esse e-mail que está ali, doacoins, arroba, iigd.com.br, aí uma vez feito a doação, gerará o recibo, qualquer aplicativo que você tiver, gerará o recibo, e esse recibo, por gentileza, é pedido da matriz, você envia para o nosso Zap Pastoral, seja de qual direção você estiver, principalmente falando aqui Blumenau, não é? Você, uma vez fazendo, envia, por gentileza, o comprovante. Toda reta final, de mês, para igreja local, é um dos maiores compromissos nossos. Falando de igreja local, é o compromisso do aluguel. Temos os membros, que já fazem isso, há quase 20 anos, louvado seja Deus por isso, a igreja, está estabelecida, isso tudo, e alguns outros, que eventualmente, à distância, também, ofertam e dizimam. Se é a sua vontade, eu já lhe dei ali, as ferramentas, tá bom? Deus te abençoe. Agora, sendo a questão do ofertar e dizimar, se é a sua vontade, faça agora, porque esse negócio de uma hora, eu faço. Isso aí não se escreve, não, quem sabe, é até interesse do maligno, que você não obedeça ao toque do Senhor, mas ele é derrotado. Amém? E guarde a lição, guarde a lição, falei aqui no templo, e falo para você, para encerrar a transmissão, um Deus que sustenta a terra, para que ela nunca caia, nunca se abale, nunca caia, não poderá sustentar você? Palavra de Deus para nós. Amém? Despeça o domingo em casa, aplaudindo a Cristo, bem forte. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Amigo, um Deus que sustenta os fundamentos da terra, não segurará você, nas situações de queda, ou de dificuldade? Sem dúvida. Repito, um Deus que sustenta a terra, não poderá sustentá-lo? Não poderá ajudá-lo? Pois é essa estrutura de fé que nós precisamos. Eu entendo a fé, eu citava na igreja aqui outro dia, e eu vou passar isso para você. Certa vez, Deus tratou isso comigo, e eu guardo isso em relação à fé, já por longos anos, de que a fé é como alguém, no primeiro andar de um prédio, observando alguém na calçada. Esse alguém vai estar num tamanho normal. Nada mudou, apesar dessa razoável distância. Mas imagine essa mesma pessoa, subindo ao centésimo andar, e observando da janela, a mesma pessoa lá na calçada. O que aconteceu? Aquela pessoa está menor. Ela encolheu? Obviamente não. O tamanho dela continuou normal. Não teve alteração na medida, na estatura daquela pessoa lá na calçada. Mas o que mudou foi a estatura. O que mudou foi a altura. A pessoa está tendo uma visão do alto. A pessoa está mais alta. Deus tratou comigo, irmão, sobre isso aí, amigo. Já vem de vários anos. E eu procuro esmiuçar e explicar a fé desse jeito. Então, quanto mais fé, quanto mais alto você tiver, menor serão as situações. Isso é estrutura. Tá bom? Vamos orar e completar? Amado Deus, obrigado, obrigado, obrigado por este encontro, por esta palavra, por esta meditação, por esta direção. Eu rogo que este amigo esteja bem estruturado, que não esteja desmantelado, enfraquecido, ou talvez no mais raso da fé. Não. Fortaleça a fé dele, fortaleça a fé dela, a ponto de mais alto ficar, e poder encarar seus medos, suas dificuldades, suas frustrações, todas as eventualidades, acreditando que amanhã será melhor. Porque o Senhor é bom. E o final de um crente é o melhor. Porque no fim da desta vida, ainda desfrutaremos da vida eterna. Obrigado, Senhor. Amém. Amigo, Deus te abençoe. Nosso Zap pastoral, carinhosamente o chama assim, aparece em sua tela. Se é a sua vontade, você pode fazer contato conosco aqui, na cidade de Blumenau. E se desejar, até entrar para a minha lista de amigos, porque aí você ficará sabendo. Quando estivermos ao vivo, e quando tivermos também um vídeo novo. E se puder, inclusive se inscreva lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Basta procurar por PR Sodré. Por fim, hoje eu falo, não é sempre que falo, hoje eu estou lembrando. Se é a sua vontade, pastor Sodré, olha, eu estou acompanhando de longe, estou aqui, ali, não sei de qual direção, mas eu quero ofertar, quero semear, quero abençoar esta obra, como é que eu faço? Vai aparecer um QR Code aí na tela, e a partir desse QR Code, abra o aplicativo de preferência do seu banco, o banco de sua preferência. E quando você escolher a opção Pix, escolha, portanto, a QR Code, que é exatamente esse que está aparecendo aí na tela. E uma vez apontando o celular, você fará a sua doação, de forma rápida, breve, e também com muito amor e devoção. Tá bom? Que Deus te abençoe, viu? Fique na paz, e até a próxima. A Graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas, 455, Bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal, quarta-feira, A Família no Altar de Deus, às 9h, 15h, e às 19h30. Sexta-feira, Cura e Libertação Total, às 9h, 15h, e às 19h30. No domingo, O Culto de Ensinamento, às 8h, e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus. Legenda Adriana Zanotto